Duas babás na mira da polícia. Uma delas confessou em uma gravação que deu um soco em um bebê de 10 meses. A outra, uma brasileira que vive nos Estados Unidos, foi flagrada maltratando o filho dos patrões. Pequenas vítimas. Incapazes até mesmo de denunciar a brutalidade de quem deveria cuidar delas. Por que, sabe, por que ela fez? Por que eu permiti meu filho ficar? Sabe, por que eu não fiquei em casa? Me deu um ódio, porque eu dei logo uma esporrada bem dada nele, você sabe, né? Denúncias contra babás despertaram indignação. Eu conheço o choro dele, e esse não era um choro de medo, era um choro de dor. Primeira coisa é acolhimento, deixar claro para essa criança que ela não está sendo punida, porque ela mereceu, né? Caroline ainda não conseguiu voltar à rotina. O filho mais novo, de 10 meses, ficava com a babá enquanto ela estava no trabalho. Depois de receber um áudio, percebeu que a criança poderia estar em risco. Peguei meu filho e fui para casa, mas aí, depois que eu parei para ver os áudios direito, que aí a gente foi ligando que era ele, a gente não sabe o porquê ela fez isso. Se ela era conhecida da gente, era próxima da gente. Na mensagem, uma mulher impaciente relata ter agredido uma criança. Despertou um ódio, mais um ódio, que se eu não tiro ele de perto de mim, eu mato ele, mato, mato ele. Que eu dei um soco de verdade pelas costas dele, que chegou com a marca. Enfiei ele lá no quarto, trancado de novo. Mas eu tirei, porque, tipo assim, eu já não estou dando comida a ele mesmo. Isso é difícil, é eu no trabalho com a cabeça nele, de como ele está, tipo assim, como ele está reagindo. Na delegacia, a mulher que tomava conta da criança reconheceu que enviou os áudios, mas negou qualquer agressão. Disse que enviou as mensagens apenas para impressionar uma pessoa e afirmou que as ações descritas nas gravações não aconteceram. Além dela, a polícia ouviu os pais da criança, outra mulher que também contratava babá e testemunhas. O bebê de 10 meses foi submetido a exame de corpo de delito. O exame realizado no dia 13 de setembro não apontou o vestígio de lesão à integridade corporal ou à saúde da pessoa examinada. Mas, segundo a família, o procedimento foi realizado depois que os áudios se espalharam. E eles teriam sido gravados três dias antes. No dia que eu vi a Marquinha, no outro dia, no seguinte, na quarta, a gente levou ele, ele chorava. Ele não precisava ver ela. Ele só de chegar na porta dela, ele chorava, ele agarrava a gente, puxava a gente pela blusa, mas a gente não entendia. Nós procuramos a babá denunciada pela família. Fomos até o endereço dela em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, numa área controlada pelo crime organizado. A mãe dela nos atendeu e informou que a mulher deixou a casa. Ela não está aqui. É importante também ter consciência sobre quem vai estar cuidando, como essa pessoa se comporta, como é que ela lida com frustração, com irritabilidade, com momentos desafiadores. Em Atlanta, na Georgia, Estados Unidos, registros da conduta violenta de uma babá brasileira também levaram a investigação policial. Nas imagens, Gabriela, caro amigo, belisca, sacode e agride um menino de apenas um ano. Ela chega a gritar com ele em português. E olha a comida! A mãe do menino conta que conheceu a babá brasileira num grupo na internet e que ela tinha um temperamento amável. Foram dez meses trabalhando na casa da família. Gabriela sabia das câmeras, mas nem isso inibiu as agressões. Até agora foram cinco ou seis em diferentes ocasiões, diferentes dias. Cinco ou seis. E provavelmente são mais. Mas eu não terminei de analisar todas as câmeras de segurança, porque é muito difícil pra mim, sabe? É muito difícil assistir. No último dia 13, enquanto estava no segundo andar da casa, a mãe estranhou o choro do menino, que estava na cozinha com a babá, e decidiu verificar as gravações. Inicialmente, eu não consegui ver o que ela fez. Eu só sei que a mão dela ficou na lateral dele por um tempo e ele chorou. Então, assim que eu vi isso, eu desci, peguei meu bebê e a primeira coisa que eu disse a ela foi, você está zangada com ele ou algo assim? E imediatamente ela correu para aquele banheiro ali. Ela confrontou Gabriela e levou o caso às autoridades. Nós procuramos a babá. Ela enviou este vídeo. Eu peço perdão à Liana e ao Messaya pelos meus excessos. Eu tenho muito carinho por ele e que por atos meus eu não terei mais a presença física deles. Mas peço desculpas a todas as mães e pessoas que viram os vídeos, pois sei como esses podem afetar diretamente a todos. E me perdoe, pois errei e farei o possível para corrigir isso. Gabriela irá prestar os depoimentos e as justificativas devidas para a justiça quando for devidamente intimada. Sendo que até o presente momento, inexistem qualquer ações criminais ou procedimentos que sejam necessário à sua apresentação. Decepcionada, a mãe afirma que não pretende contratar outra funcionária. Juntar os pedaços e voltar à nossa rotina normal ou criar uma nova rotina para meu filho. Como eu disse, a coisa mais importante é que ele está saudável e bem. Em maio deste ano, uma outra babá foi presa por tortura e castigo, depois de agredir um bebê de oito meses na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Jaqueline Leite dos Santos, de 40 anos, foi denunciada pela equipe de vigilantes do condomínio, que percebeu pelas imagens das câmeras de segurança o comportamento agressivo dela com a criança. Para especialistas em comportamento infantil, mesmo que a criança não consiga ainda verbalizar a violência que sofreu e não tenha marcas aparentes, ela pode demonstrar na mudança de comportamento que algo não está indo bem. Por isso, é importante ficar atento aos sinais. Se o bebê passa a ser mais reativo, assustado, com choro muito intenso, na aproximação ou contato físico, e ainda com alteração de apetite, sono e apatia, é hora de procurar ajuda especializada. Essa psicóloga explica que os traumas provocados por episódios de violência podem permanecer ao longo da formação. Não necessariamente vai ser um trauma racionalizado, que eu tenho acesso àquela memória, do tipo, eu lembro da pessoa me agredindo, eu lembro da pessoa me batendo, mas isso pode interferir na formação de crenças e esquemas desadaptativos. Até mesmo desenvolver um esquema de privação emocional, que é a sensação de que eu não mereço ser amado, de que eu não sou suficientemente boa. Caroline tem contado com a ajuda da mãe. Para ela, o mais importante agora é garantir a segurança do filho. Ele, graças a Deus, está bem. Só não está indo mais com os outros. Ele era aquela criança que todo mundo ria, para todo mundo já não estar indo. É para as mães tomarem cuidado, não deixar qualquer uma, e mesmo que seja de confiança, pesquisar bastante para que isso não aconteça.